E aí meus parceiros, boa boa, terminando pra mais um vídeozão, certo? Mais um vídeo pesado pra vocês. Hoje nós tacamos, hein rapaziada? Respeita papai, milho e duque galo? Toma. Já põe pra dormir, né meus parceiros? 1250, naquelas crocâncias, mas já pegou já pra fazer um peão, né? Tá ligado. Vambora rapaziada, mais um episódio da nossa série de TR5 Vida Real. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante, deixa seu like, deixa seu comentário também, beleza? É isso meus parceiros, vamos de marcha. Já vou fazer um caminho diferente hoje, vou fazer pela favelinha ali. Você é louco, olha a neblina que tá, mano. A neblina ali dos morros, o balde que tá chegando aqui na pista, olha como é que tá aqui, ó. Aí você vai andando aqui, ó, tem umas partes que já vai ficar suave. Certo meus parceiros, peguei uma mini duque ali só pra fazer um giro mesmo, só pra dar uma volta. Olha, isso aqui é a pura, hein rapaziada? Vou deixar até os piscas ligados do bagulho. Ó, tá piscando ali no chão, hein? Farolzão da bicha também. O bagulho tá de boa, né rapaziada? Vamos dar um rolê ali na favela, vamos pela favela ali. Pode pá? Ó, toma, já põe pra dormir. Nossa senhora, isso aqui é ignorante, hein rapaziada? Motinha boa. Só no silêncio, ó. Toma, aquela raladinha de milhões. Aqui ó, já vou fazer logo aquele gato aqui, né rapaziada? Vou pegar subindo aqui o morrinho, certo? Por aqui. Nossa, tá mó neblina mesmo, hein mano? Encerração, né? Mas espero que já já passe isso aqui, meus parceiros. Ó. Aí, fiquei sabendo que acho que vai ter logo o baile na favela hoje, rapaziada. Se tiver um bailezinho hoje, nós já vamos encostar como? Daquele jeito, hein? Eu vou passar de moto ali pra ver como é que tá. Pra ver se já tá acontecendo alguma coisa, entendeu? Aí depois nós encostamos aí de novo, certo? Só vou lá em casa tomar uma ducha mesmo, trocar de roupa. E se o baile acontecer mesmo, afinal já vai vir como? Mele, Duke e Galo. Já vou dar um salve logo nos parceiros também. Acho que os moleques vão vir também, não sei. Se não vir, nós vai vir sozinho. Tá ligado, né? Daqui a pouco nós puxa até uma, se duvidar. Daquele jeito. Ok, já vamos na maciota. Tão chegando aqui na favelinha já, né, meus parceiros? Aí, 1250 que o bagulho tá chave, hein? Motinha boa. Daqui a pouco eu vou parar ali pra mostrar pra vocês. Ó, parece que por enquanto não tá tendo nada, hein? Ah, não sei não, hein? Será que vai ter? Poxa, acho que eu já tô ouvindo alguma coisa, mano, de longe. Será? Nossa, aí, rapaziada. Nossa, o bagulho já começou, hein? Já vamos passar daquele jeitão, né? Nossa, a veirinha. Tá começando ainda, né, rapaziada? Olha lá, ó. Deixa eu mostrar a moto pra vocês aqui. Deixa eu parar o bagulho no meio do baile aqui, meu irmão. Atenção, rapaziada. Na motinha. Ai, calica. Pantesca? Olha lá, o baile tá pocando lá. E a Meliduc aqui, só de quebradinha. Tá começando ainda. Tem uma galerinha aí, certo? Tá ligado, acho que vai custar mais gente, mano. Deve ser porque tá cedo ainda. Aí, ó. Dá atenção, rapaziada. Fala se o bagulho é foguetão. Vamos aí, vamos de marcha, né, mano? Vamos encostar lá em casa, lá. Já vou tomar logo uma ducha. Trocar de roupa. Ainda vai voltar daquele jeito, pai. Nós passamos lá no meio do baile de Meliduc. Tá ligado, né? Vambora, filho. Vamos descer a favelinha naquele procedimento. Vocês já conhecem. Ó. Só de quebrada mesmo, rapaziada. Vambora, filho. Não esquece, mano. Já deixa seu like aí. Fortalece nós. Pode pôr. Tramolhona, filho. Mãe de todas, né? Já era. Só esperar agora a noite cair mesmo, filho. Que boa. Ela vai encostar, fazer um 10 lá no baile. Ficar lá com o pessoal lá. Dar um salve nos caras. Ver se os caras vão encostar. E quem sabe, né, rapaziada? Arrastar logo uma nova também. Daquele jeito. Ó. Toma. Colocamos pra dormir, papai. Respeita. Neutrão. Tá engatado, hein? Ô, tá engatado, ó. Neutrão tá selecionado ali no painel, papai. Aí, ó. Engatamos. Cê é louco, fiote. Até na contramão nós tá indo. Ave Maria. Vambora, rapaziada. Família, vou dar um pulo lá em casa lá. E aí, qualquer coisa, nós encostar lá no baile de novo, demorou? Tamo junto. Esperar cair mais a noite aí. Que a noite só tá começando. Beleza? Nós já encostar lá. Vambora. Aí, família. O baguio é o seguinte, mano. Vamos encostar ali na favelinha, certo? Já tamo de quebrada aqui. Vamos só dar um raspa ali mesmo, certo, meus parceiros? Vamos ver como é que tá a quebradona. Vamos ligar os piscona da bichona aqui, ó. O baguio já tá como. Aí, cê é louco. O baguio deve tá apocando agora, hein? Eu acho, né, rapaziada? Vamos subir lá pra nós dar aquela conferida, né, meus parceiros? Aí, a motinha tá naquele procedimento já, né, que cês já conhecem. Vamos subir na maciota. Vamos apagar esses faróis aqui já, porque o baguio é... Tá ligado, né, mano? Favelona tem que dar com os baguios tudo apagado mesmo. Vambora de quebradinha, subindo na maciota. E vamos ficar lá, né, rapaziada? Curtir o bailinho. Faz tempo que nós não dá um rolê, não... Não vai curtir um rolezinho assim desse, entendeu? Deu um salve nos moleques. O cara vai encostar daqui a pouco. Aí eu falei, ah, já vou indo na frente, mano. Não vou ir sozinho pra nós se tromba. Tá ligado, né, meus parceiros? Aí, ó. Sai, louco. Acho que já dá pra ouvir até de longe já o barulho do som. Já estamos chegando já, hein, mano? Vamos ver se já tem mais um pessoal aí, se tem mais uma galera. É, marcha, meus parceiros. Vivências, papai. Aí, ó. Acho que já tem mais uma galera, hein? Ó, tem uns carros aí, ó. Nossa. Aí, rapaziada. Olha os foguetinhos. Tá tendo, hein? Vou encostar daquele jeitão. Nossa, tem logo uma BMW ali no meio. Vamos passar aqui pra ver se nós conseguimos. Ó. Opa, opa, cachorro. Dá licença aí, pai. Aí, família. É, louco. O balde tá parando o rolê, hein? Chabulou logo aqui no meio, filho. Quero saber de nada. Ó. Tá ligado, rapaziada? Bailinho por cano, né? Já vai ficar de quebradinha aqui, certo? E é isso, meus parceiros. Vou ficar de marcha aqui. Aí, ó. Salveirinho. Dá atenção. Baga em Black Zona. Socada no chão. É isso, meus parceiros. Vou ficar de quebrada aqui, certo? Esse é o vídeozão por aqui, rapaziada. Se você gostou, já se inscreve no canal. Fortalece nós. Ativa o sininho que é muito importante. Forte abraço. Vou curtir o baile. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.